Nicolas, me passa o líder. Me passa o líder, Nicolas, me passa o líder. Cadê o Gleitinho? Cadê o Gleitinho? Cadê o Zenânico? O Zenânico tá aí? Cadê o Zenânico? Tem que chamar o Zenânico agora. Não tenho ele, velho. Tem um monte de gente, velho. E aí, meu brother, beleza? Mano, qual skin você quer? Qual skin tu quer, Lorde? Vai, Lorde. Fala logo, Lorde, que eu quero pegar skin de 800, tá, Lorde? Por favor. Tá entrando uma par de gente. Tem que chamar o Zenânico, chama o Zenânico. Fala. Fala, meu irmão. Pode não, não. Pode ser alguma coisa de até 800 V-Bugs. Calma. É Jack Ma, é o meu nick. Meu nick, Jack Ema. Pode ser maiúsculo, pode ser tudo minúsculo, tanto faz. Só tem que tá escrito certinho. Jack Ema, é M-A-H. J-C-K-E-M-A-H. Pessoal, Lorde. Escolha alguma coisa depois, velho. É o que que tu quer? É o que que tu quer? Visão. Calma aí, deixa eu ver aqui. Visão. Tá, fechou. Visão. É o... Comprar como presente. Load. Qual é o teu nick? Load Breno. 9-6-4-8. Meu brother, parabéns aí. Tamo entregando aqui o brother que ganha o último campeonato. Tamo junto, meu brother. Abraço. Acabei de mandar, hein. Deixa eu também em live, tá? Se quem puder acompanhar a live aí, a gente agradece. Oi, oi. Oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. Tchau, tchau. 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 Tchau.